Correria do dia a dia, canal, outros negócios, muita coisa acontecendo na vida ao mesmo tempo, gente. Às vezes a gente fica no modo automático e para de pensar nas coisas que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, para quem a gente está fazendo. Então, essas saídas programadas, que na verdade não são programadas, quando eu começo a ficar meio que para explodir, eu pego e dou um vazare, assim, um vazare mesmo, sem avisar ninguém. Eu gosto de não avisar ninguém, inclusive vocês do canal, peço desculpas mais uma vez, mas esse é meu modo de operar. Esse é meu modo de desconectar, então eu fico fora das redes sociais, fora do YouTube por dois, três dias, para me encontrar, entendeu? Tipo, é muito bom a gente desconectar e ficar só olhando isso aqui, só esse barulho. Surfar, tomar café, voltar, surfar, vir, sentar aqui na pedra, ficar aqui uma hora olhando para o mar, para o nada. É muito bom, galera. É necessário, é preciso, sabe? Eu me sinto, assim, muito no automático, sabe? Você começa a... A bateria da minha câmera acabou, então vai no celular mesmo. Como eu estava falando, trabalho, pensando no futuro, o canal crescendo, gente, quando o canal cresce, na verdade duas coisas estão acontecendo simultaneamente, o canal crescendo e surgindo oportunidades no trabalho, eu fico tipo, tipo, conteúdo, 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 esses dias eu postei dois vídeos no mesmo dia. Eu acho que dois dias eu postei dois vídeos no mesmo dia, é uma parada que é muito rara, porque é muito difícil, gente, produzir, editar e fazer tudo sozinho. Sai, mosca! Uma mosca no celular, que saco! Uma mosca do mar. E é muito difícil conseguir produzir dois vídeos por dia, sabe? Então, eu fico muito acelerado, então, meu, nada disso importa. Se você não se importa consigo mesmo, né, gente? Então, é a hora que eu paro tudo e falo, meu, quer saber, meu, vou vazar, que se lasque tudo, meu, entendeu? Vou sair daqui, vou me isolar um pouco. Óbvio, eu levo apenas as câmeras. Mas, fora isso, eu tento não ficar nas redes sociais, ficar fora, sabe? Assim, desconectar, ficar só curtindo mesmo, lendo o rolê. Dei duas quedas já, tipo, vou dar um rolê aqui numa trilha que o cara do sancionamento falou que tem aqui pra dentro, da Joaca, que eu nunca fui. E é isso, gente, dá uma explorada só aí um pouquinho, mandar um pouquinho pra lá, voltar e daí deixar um lugar pra comer e ficar de boa. Aqui dá mais uma queda, quer dizer, acho que não vai dar pra dar queda. Olha lá, os banhistas dominaram o line-up. Sem chance mesmo. Então, vou explorar a trilha ali, dar uma caminhada ali, bem de boa. Vamos aí. Desconecte você também. Se você tiver se sentindo muito pressionado, saiba que faz bite, brother, faz bite. Tem que sair um pouquinho, até pra você sair do meio do olho do furacão, sabe? Quando você fica muito no meio do olho do furacão, você não consegue enxergar a coisa. Sabe, quando você sai de tudo, de tudo, de longe da família, dos amigos, de tudo, cara. Sai de perto de tudo e daí você olha de longe, sabe? Tipo, o teu, sei lá, a tua bolha. Pô, aquela é a bolha que eu tô vivendo, né, meu? Pô, tô ali naquele gás, naquele trampo, com aquela galera. É bom você analisar isso, sabe? É bom, faz parte do crescimento pessoal, principalmente de cada um. Então, é isso aí, gente. Obrigado por acompanhar meu canal, curte o vídeo, se inscreve. Eu vou terminar essa trilha. Agora acabou a bateria da minha câmera, não trouxe a outra bateria, tá no hostel. Eu vou dar um desfolê aí, vou gravar pra vocês. A trilha que o cara do estacionamento me falou é pra lá, pelo jeito, onde ninguém tá indo. Tá vendo? Diz que tem um costão e tal. Eu vou dar uma olhada lá, sei lá, é pra fazer mesmo. E pra cá é a Joaca, ali onde a galera fica, tomando banho e atrapalhando surfistas. Pra aí pra todo mundo, gente. Óbvio que eu tô brincando, né? E agora? Pra onde eu desço aqui? Pera aí. Vambora. 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 Vamos lá. Vejo esse troço espinhudo, lembro do drone que eu perdi lá em Encantadas, Ilha do Mel. Ai, gente. Nossa, me deu uma tontura bem sinistra agora, cara, ué. Queria sentar. Meu, abaixei a cabeça e subi rápido. Não tem essa pira de vez em quando. Enfim, esse troço aqui, ó, do Satã, quando eu perdi o drone lá na gruta de Encantadas, Ilha do Mel. Uau, que doideira isso, meu. Deixa eu subir aqui, peraí. Eita, olha isso. Meu, caramba, que lindo, gente. Aquela ilha que o cara falou lá atrás, ó, na frente da Praia Mole. Nunca reparei, quer dizer, faz tanto tempo que eu não vou à Praia Mole que eu nem sei mais. Então aqui temos Praia Mole, a ilha na frente, segundo o brother lá. Cadê? Acho que é ali, né? E aqui atrás, lá de onde eu vim, as pedrinhas da Joaca. Manjou? Como eu tava falando sobre o drone que eu perdi lá na Encantadas, vou tentar deixar o link aqui em cima. Se eu lembrar, sair da gruta com o drone, uou, eu falei, não, vou fazer um take irado aqui, né? Sair com o drone da gruta, uou, vou subir ele, subir. Mas tem um ventinho, foi, foi pro mato, perdi. Acho que é aqui mesmo que o cara falou que finaliza a trilha, ó. Costão de pedra, lá no fundo ele falou, o cara falou que ali tem um costão e tal. E os pescadores ficam ali e tal. E eu vi uma cabecinha lá, pescante, uma cabeça pescante. Vamos ver se eu consigo achar ele aqui. Bem atrás daquela pedra lá, ó. Ah, seu danado! Tá lá pescando tiozinho. Acho que aqui finaliza a trilha, gente. E é isso, olha só que visual, que visual irado. Obrigado, Senhor. São nessas horas, não só nessas horas, né? Mas nessas horas que a gente evidencia a presença de Deus, né, meu? Tá louco, olha isso, cheio de morro, cheio de serra, um marzão, esse monte de pedra. Coisa linda, coisa linda demais, linda demais. Tem um morro ali que tá meio detenado, não sei se foi alguma queimada. Também, tipo, na ilha. Que triste. Morro bem por aqui, assim, ó. Valeu por assistir, galera. Obrigado mesmo, de coração. Curtam o vídeo. Se precisar de equipamento de surf, site da Soulfins, meu cupom de desconto. Opa, chegou um tiozinho aqui. Ninguém vem pra esse lado, só esse tiozinho. E obrigado por assistir mesmo. Tamo junto. Desconectem-se. Esse é o recado desse vídeo. O tiozinho quer aparecer aqui. Desconectem-se porque é necessário se conectar consigo mesmo. Caramba, que poeta, hein, meu? Caramba, vou mudar, cara. E agora, uma família de botos. Tcharam, apareçam bebês. Apareçam bebês. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo. Cadê? Cadê vocês? Apareçam seus danados. Tem muitos, meu. Acho que é papai, mamãe e uns cinco filhinhos. Que massa, que massa, galera. Queria estar lá com eles. Igual aquele cara da WSL lá. Que WSL postou no vídeo. Vocês devem ter visto, né? Irado. O cara surfando e os botos na mesma onda. Tchau, galera. Valeu. Eu já tinha até encerrado o vídeo, meu. Mas como é que pode, né, meu? Olha isso. Por isso que acho que se a gente não desconectar um pouquinho, não parar um pouco pra pensar o que a gente tá fazendo aqui nessa terra, a gente não aprecia essas coisas, meu. Vocês viram que massa a família de botos aqui? Eu fico até emocionado com isso, meu. Porque eu acho muito massa, acho muito massa. Então, mais uma vez, desconecte-se, aprecie a natureza, a simplicidade, meu, sem luxo nenhum. Eita! Na ida eu fui por um caminho lá por baixo das pedras, agora eu tô vindo aqui por cima. Doideira, né? Massa pra caramba, a trilha bem fechada. Já assistem meu canal no YouTube ou não? Não. Pesquisa lá, pô. Já vão sair no vídeo aí, ó. Como? Jean Silva TV. Vai lá, vai lá. Tem um surf lá, é massa pra caramba. Falou? Vai lembrar o nome ou não? Opa, descidinha. Opa, caminho errado. Que não desce, gente? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.